Duas vezes por semana, muita gente tem reservado um tempo para dançar, mas na praça. Para despedir do mês de setembro, que é o mês de prevenção ao suicídio, os participantes vestiram-se de amarelo. Amarelo também os balões. Em 2023, o lema, se precisar, peça ajuda. A proposta por meio da dança foi aumentar a conscientização sobre a importância da saúde mental. A advogada Cleane Rocha Araújo encontrou a terapia ideal depois de um dia inteiro de trabalho. É importante, além de ser uma reunião muito gostosa, aprender que a saúde mental é essencial para a vida do ser humano. E o exercício físico ajuda a resolver os problemas. Mas venha para cá vocês também, dançar com a gente e ver que os problemas têm solução. Outras pessoas têm feito o mesmo. Dançar ajuda a superar problemas, vence a ansiedade, a depressão e recarrega as forças. Simone diz que sempre participa. E a filha vai junto. Para as duas virou diversão. O meu benefício de estar aqui na praça, né? Saúde, saúde física é muito bom. Mentalmente, a gente ficar em casa é muito complicado, é muitos problemas. E aqui a gente se diverte com as meninas, com a alegria. Ninguém sabe passo, mas é só a alegria de estar aqui dançando em a comunidade com todo mundo é ótimo. Eu amo vir para cá, porque a gente se diverte aqui, a gente brinca, tira foto. Aqui é muito bom. Além de tudo, ajuda no nosso corpo, dá saúde. E eu acho muito legal vir para cá com a minha mãe. O calor dos últimos dias não tem sido empecilho. E cada pessoa segue o ritmo, fazendo uma grande diferença. O que tem observado a Wanda. E assim, eu canso o dia inteiro de serviço, mas eu venho para cá cansar o meu corpo, descansar a mente, né? E compartilhar com as amigas essa alegria, que é muito bom estar aqui reunido com todos, alegre, cantando, brincando, né? Isso é bom demais. Quem dança segue os movimentos da Salete. Ela é a educadora física. É gratificante. Todos os dias que eu chego aqui para dar aula, né? Toda segunda e quarta, que vejo a energia delas, a alegria delas. Tanta gente que deixa coisa para fazer em casa, para vir para esse momento aqui. Não importa se faz certo, se faz errado, mas está divertindo, está liberando a energia, esquecendo dos problemas. É gratificante demais. A gente todo dia recebe mensagem de agradecimento. Pessoas querendo vir participar das aulas, porque faz um bem danado. Tanto para elas, quanto para mim também, que estou aqui e recebo essa energia toda. A dança na praça é uma ação da Secretaria Municipal de Saúde, que neste encontro contou com a participação do Centro de Atenção Psicossocial, o CAPS. A secretária Luciene Almeida esteve lá. O mês de setembro é o mês que nós trabalhamos o setembro amarelo, que é o mês de valorização da vida. Então, são ações mais voltadas à saúde mental, onde nós preservamos a saúde do paciente. São ações que envolvem várias secretarias, como educação, desenvolvimento social e saúde. São parcerias que fortalecem o serviço. E o nosso objetivo é disseminar o setembro amarelo, que é o mês de valorização da vida, buscando trazer os pacientes que estão com alguns sintomas, de procurar os serviços de saúde, para que não sejam prejudicados à saúde do usuário e de toda a população que necessita do serviço. Gostei de ver da energia de todos lá, homens, mulheres, crianças, idosos, muitos idosos. Então, agende aí toda segunda e toda quarta praça Tiradentes, a partir das 19 horas e todo mundo dançando.